Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Visa Infinity do Banco do Brasil, tá certo? É sobre esse assunto que nós iremos tratar aqui hoje no nosso canal. Pessoal, então vamos lá mostrar para vocês tudo sobre o Visa Infinity do Banco do Brasil, como conseguir, como ter este cartão tão querido pelos brasileiros, que é o Visa Infinity e também do Banco do Brasil. Então eu vou dar algumas dicas para vocês de como conseguir, quais são as cartelinhas do cartão, tá certo? Fica ligadinho no canal, vamos lá então. Primeiramente, para ter o cartão Visa Infinity do Banco do Brasil, muita gente me pergunta, Leandro, o gerente do banco não sabe, ele não sabe explicar como consegue, é só por convite, não é? Então vamos ver se é verdade? Vou contar tudo para vocês aqui agora. Então, primeiramente, você tem que ser correntista do banco, tá? Você precisa ser correntista do banco. Você pode ser correntista do banco, do varejo, do exclusivo, do estilo ou do private bank. Então, são quatro categorias no Banco do Brasil. Varejo, exclusivo, estilo ou private bank, tá certo? No varejo, geralmente, ele vem com esse selo e no exclusivo, amarelinho, tá? Já no estilo, ele vem com aquela categoria azul, tá certo? Porém, eu acho mais bonito essa categoria aqui, porque o estilo, ele é mais, é diferente. O estilo, ele é diferente desse aqui. Esse aqui, ele está mais para o lado preto com cinza. O estilo, vocês estão vendo aqui na tela uma imagem de como que é, tá certo? E como que eu consigo ter nesse cartão, Leandro? Então, no site, fala que é por convite. Realmente, realmente, muitos clientes do Banco do Brasil precisam receber o convite para ter esse cartão, tá? Em outros casos, se você tiver uma renda cadastrada de R$ 7 mil ou mais, tá? Uma renda comprovada de R$ 7 mil ou mais, e você já tiver um outro cartão do Banco do Brasil. Exemplo, você tem um cartão Platinum, um Gold, um Internacional, e você gasta nesse cartão mais que R$ 7 mil por mês, também você pode ter o Visa Infinity. Então, recapitulando, uma renda cadastrada de R$ 7 mil ou mais, e uma movimentação no cartão de crédito de R$ 7 mil ou mais. Você pode ter o Visa Infinity. A outra opção é você ter investimentos com o Banco de R$ 100 mil ou mais, e ter uma renda cadastrada de R$ 7 mil no sistema. Também é possível ter o Visa Infinity dessa forma. A outra forma de conseguir é você ter o cartão Platinum do Banco do Brasil, e usar o cartão mensalmente R$ 5 mil, R$ 6 mil, R$ 7 mil por mês, e fazer um upgrade do cartão Platinum do Visa Infinity. Também é possível, tá? Então, essas são as formas de conseguir. E, por fim, o gerente te convidar para ter o Visa Infinity. Então, você é muito parceiro do gerente, o gerente, ele acha que você merece ter um cartão Black, que, no caso, o Infinity, então ele te convida, olha, Leandro, você tem um direito a um Visa Infinity, você tem interesse? E aí, se você tiver interesse do Visa Infinity, você recebe ele também dessa forma, tá certo? Anuidade do cartão Visa Infinity. Titular do cartão, anuidade R$ 881, tá? Você pode parcelar em seis parcelas. Então, R$ 881,00 de titular em seis parcelas. Seis parcelas de R$ 146,84 por titular. O adicional R$ 440,50 em seis parcelas também de R$ 73,42, tá certo? Para ter o adicional desse cartão Visa Infinity, tá ok? Lembrando que o limite é unificado, ou seja, se você tiver um Black, um Elon Ankin e um Infinity, o limite é igual para os três. Então, se você tem um limite de R$ 20.000, vai ser dividido R$ 20.000 para os três cartões, tá certo? Pessoal, eu tenho uma paradinha aqui para falar com vocês. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Não deixe de curtir o nosso canal. Clique no sininho, se inscreva, ajude a nossa comunidade de cartões de crédito a crescer ainda mais. Se você estiver gostando do vídeo, dá um like, inscreva no canal e curta, compartilhe o nosso vídeo, tá certo? Assim você estará me ajudando que a comunidade de cartões cresça ainda mais. E também assista aos comerciais, assim você monetiza os nossos vídeos, tá bom? Pontuação do Visa Infinity. Dois pontos a cada um dólar gasto. Então, dois pontos a cada um dólar gasto, se torna aí um dos melhores cartões Visa Infinity do mercado, né? Ele fica aqui atrás, no caso da Caixa Econômica, que é 2.1 por dólar gasto, sendo a Caixa a melhor conversão em dólar. Já o Visa Infinity Banco Brasil, dois pontos por dólar gasto, se torna aí melhor que o do Bradesco, por sinal. Porque o do Bradesco é 1.8, para você gastar dois pontos, para ter dois pontos, tem que gastar outros valores, né? Já no Banco Brasil não precisa ter valor para gastar. 2.0 a cada dois pontos, a cada um dólar gasto. A anuidade do cartão Visa Infinity pode sair de graça, tá? Então, como que funciona, Leandro? Se eu gastar 7 mil reais por mês, eu não pago nada de anuidade, tá certo? Então, você está vendo que a anuidade é 881 reais, dividido em seis parcelas. Se você gastar aí 7 mil reais por mês, você fica isento da anuidade do cartão. Então, a segunda bandeira pode sair de graça. Então, se você tiver uma bandeira do Mastercard e tiver o Visa Infinity, você paga 90% de desconto na segunda bandeira, tá certo? E se você tiver o Elo Nanquim, né? Se você pedir o Elo Nanquim do Banco Brasil, você também vai pagar 90% de desconto na anuidade. Vai ter desconto de 90% na anuidade, desde que você mantém ativo o seu Visa Infinity. Então, se você manter ativo o seu Visa Infinity, você não irá pagar 100% da anuidade do Elo Nanquim. Vai pagar apenas 10%. Tá certo? Então, se você tiver o Elo Nanquim e ativo o cartão Visa Infinity, se você tiver o Visa Infinity ativo e ter um cartão Elo Nanquim, você irá pagar apenas 10% da anuidade do Elo Nanquim. Terá desconto de 90% aí na anuidade do seu Elo Nanquim. Benefícios do Visa Infinity. Lembrando que os benefícios não é do Banco do Brasil. É do Visa Infinity. Então, os benefícios que eu vou falar para vocês aqui agora se tornam da Visa Infinity, não do Banco do Brasil. Tá certo? Compensação por emergência médica. Seguro por locação de veículo. Serviços de assistência de viagem. Assistência no planejamento de viagem. Assistência com emergências legais. Assistência com emergências médicas. Substituição emergencial de passagem. Assistência em caso de extravio de bagagem. Serviço de concierge. Seguro acidente de viagem. Tratado de xerrim. Substituição emergencial do cartão. Serviços de saque emergencial. Seguro proteção de compra. Seguro de atraso ou extravio de bagagem. Sala VIP através do programa Longe Key. Você cadastra o seu cartão Visa Infinity no programa Longe Key. E você terá acesso a mais de 800 salas VIP no mundo inteiro. Tá certo? No Brasil e no mundo inteiro. Tá certo? Pessoal, este foi o vídeo de hoje. Visa Infinity. Banco do Brasil. Se você gostou do vídeo, dá um like aí pra gente. Tá certo? Compartilhe o nosso canal aí. E ajude a comunidade de cartões de crédito a crescer ainda mais. Vamos para os abraços então? Um abraço para o meu amigo Jefferson Mundi. Jefferson Mundi. Um grande abraço, meu irmão. Para o Rodrigo Ruas, do Viagem Cultural. Um abraço, Rodrigo. Para Lister Ferreira, de Brasília. A todos vocês de Brasília. E para o Pedro também. Pedro também aí de Brasília. Sempre ligadinho no canal. E para o Alex Costa, que é nosso companheiro aqui do canal. Está sempre ligado com a gente também aqui. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus.